Boa madrugada pra vocês, passando pra dizer que hoje tem gravação do programa do Jô Soares e na quarta tem Vila Cautra aqui em São Paulo. Sexta-feira tem também CTN aqui em São Paulo. E no sábado nós estaremos no Vila Mix de Salvador. Avisa todo mundo! E no domingo é a vez de Fortaleza, no Fortal. No trio elétrico, simbora! Ei, simbora! Tá tão frio aqui em São Paulo. Tão frio, tão frio, tão frio. E os dedos estão congelados. E o frio tá tão grande aqui em São Paulo que meu cabelo tá truvelusco, olha. Tô truvelusco, olha que beleza, olha. Oi, galerinha. Estou na van. A caminho do programa do Jô. Vamos gravar hoje. Jô Soares. Olha, eu vou dizer um negócio a vocês. Pensa numa coisa deliciosa aqui de São Paulo. Queijadinha dali. É CESSA! Estou aqui plena, olha. Que colar mais lindo. Mais lindo, mais lindo. De mamãe, da Ornari, semijóias. A coleguinha teve sorte. A van, a van das coleguinhas parou. A van parou, vai tirar foto. Galera, quem comprou o meu chão do Réveillon foi quem? Quem comprou o Réveillon das coleguinhas fui eu. Comprei. Está estourado. A data. Galera, quem me conhece ao vivo sabe que eu sou pequenininha. Mas essa princesa aqui... Ganhei. Ganhou. Linda. Ela é maravilhosa, gente. Viu? Maravilhosa. Tchau. Mano. Você cagou no Deus Carga? Seu puto que não acabou. E cá, Brasil. Botar nós no hotel numa rua chiquérrima. Ótimo. Só que a descarga não funciona. Gente, depois que se joga a Baigon numa barata, que ela está perto de morrer, é o que ela fala. Presta atenção. Ficou aqui, puxa, mãe descabaçada. Caramba, que ódio, um negócio desse. Caramba, caramba. Fica agora a central Globo de Produções. Gravar com o meu amigo, o Jô Soares. Depois vou dar notícia a vocês de como é que está lá. Galera, esse balanço todinha é da van. A saga 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 da van. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto